Olá, meu nome é Liz Porto, sou médico dermatologista, vou falar pra vocês aqui hoje sobre a alergia da picada do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. A gente sabe que essa picada pode passar algumas doenças, né? Zika, Chirungunya, dengue, mas quando o mosquito não está contaminado, ele também pode causar outro tipo de doença, que é a alergia ao local da picada, certo? Lógico, se tiver nessa vez picado contaminado dessas doenças, vai manifestar tanto alergia à picada quanto essas doenças virais. E como que é essa alergia da picada ao inseto? Geralmente no local onde o mosquito pica, fica vermelho, com um carocinho mais avermelhado, pode dar um quadro de coceira na pessoa, se a pessoa coçar muito, machuca e fica uma ferida, certo? A gente chama isso aí de prurigo estrófilo, certo? Pode ser causado também picada de outros tipos de inseto, né? Eu estou enfatizando aqui o que está em maior importância no presente momento pelo aumento dos casos de dengue, né? E também pelo aumento da quantidade de mosquitos circulando aí, os mosquitos da dengue. Não são todas as pessoas que têm esse tipo de alergia à picada dos mosquitos da dengue. Geralmente as pessoas que têm uma pré-disposição, geralmente ficam com uma alergia à picada de qualquer inseto, certo? Então o primeiro passo para evitar esse tipo de problema, evitar a picada do mosquito. Se não tem um local onde tem muito mosquito, evita de ir lá, usa roupas tentando tampar a maior parte do corpo e o uso de repelentes de tempos em tempos, pelo menos a cada 12 horas nos locais. Uma vez que tem aquele quadro, tem que evitar desgoçar e fazer uso de medicações para o controle da alergia. Pode ser corticórdicos tópicos, pode ser antialérgicos tópicos, antialérgicos orais, certo? E aí depois de alguns dias, aquele quadro vai melhorar. Cinco dias, sete dias depois dessa picada, usando a medicação, vai melhorar. E a pessoa tem que evitar sol naquele local, porque às vezes aquela picada vai inflamar, aquela inflamação com a exposição ao sol pode gerar alguma mancha, certo? Então fica essa nossa dica de saúde de hoje sobre a alergia picada do mosquito da tenca. Muito obrigado!